Pessoal, vamos falar sobre a presença de mulheres em cargos de diretoria de empresas de mineração na Austrália. Pois é, parece uma coisa bem específica, mas tem umas lições aqui para o Brasil que eu acho muito importantes, principalmente no que tange a cota. Essa notícia foi sugerida por Ancap Z e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem, a Austrália é um país muito rico em minerais, tem uma série de minas para tudo quanto é lado lá. Extrai ferro, carvão, enfim, um monte de coisa você tira lá do chão da Austrália. É uma indústria muito forte na região. E o que o pessoal está notando aqui, está falando nesse artigo, é como que as mulheres começaram a ser uma grande parte dos altos cargos de direção das empresas de mineração lá na Austrália. Isso é um fenômeno que é relativamente recente. Isso até coisa de 10, 20 anos atrás era muito difícil você ter. Era uma indústria que ainda era predominantemente masculina. É verdade que nos cargos mais pé no chão ainda predominam os homens, mas cada vez mais na estrutura das empresas as mulheres têm ganhado espaço. E daí eles falam isso como um sucesso, evidentemente que é, e a questão toda é justamente que a cultura mudou nesses anos. A cultura naturalmente está aceitando. Houve uma época em que se encarava que a atividade de mineração era uma atividade ligada à sujeira, a trabalho pesado, trabalho braçal. Embora você tenha esse tipo de trabalho dentro da mineração, mas hoje em dia é muito mais você gerenciar máquinas, você operar máquinas e coisa e tal. A força física já não faz tanta diferença quanto fez no passado. E lógico, em cargos de administração da empresa, nunca precisou de força física. É que, logicamente, é muito comum isso em todas as indústrias, o pessoal que começa na base da indústria acabar subindo. Enfim, o resultado que eles colocam nessa reportagem aqui é muito interessante, como que essa cultura está mudando naturalmente, sem nenhuma determinação do governo e coisa e tal. Até porque existe uma proposta lá na Austrália de criar-se cotas para mulheres em empresas. E daí a parte interessante dessa notícia é que ela fala sobre vários casos de mulheres que são diretoras, que trabalham nas empresas de lá e coisa e tal. E aqui, em determinado ponto, ela fala que as cotas trabalham contra as mulheres. Por que isso? E o exemplo que ela cita é muito claro. Sempre houveram mulheres bem-sucedidas em todas as indústrias. E quando uma mulher era promovida a diretora de uma indústria, por exemplo, por mérito dela, sinal que ela realmente fez um trabalho excelente, tem uma capacidade muito boa de trabalhar. Não é uma coisa fácil você chegar a um cargo de direção de uma empresa, para nenhuma pessoa, para homem nenhum, para mulher nenhum. Quando a mulher chega nesse nível, realmente indica que ela tem uma capacidade excepcional para o trabalho. E aí, o que está acontecendo nos lugares em que você tem cotas para mulheres em diretoria? Está acontecendo um fenômeno que acaba acontecendo mesmo, que aí quando uma mulher é colocada na diretoria de uma empresa, ninguém dá valor a isso. As pessoas olham e falam, ah, ela entrou por cota. É o que está acontecendo. Infelizmente, é o mesmo fenômeno que a gente mencionou recentemente aqui na Bolsa do Rio, aqui na Ibovespa, eles estão querendo fazer aquele projeto para exigir que as empresas listadas no Ibovespa tenham a diretoria para mulheres, negros e minorias e não sei o que lá. E é o que eu falo para vocês, vocês fazem isso achando que estão ajudando essas pessoas? Na verdade, vocês estão estigmatizando essas pessoas. Porque quando uma pessoa dessa vai chegar num cargo de diretoria, a primeira coisa que as empresas, que as pessoas em geral vão olhar e falam, ah, tá, é a diretora da cota. Tá ali por cota. A empresa vai pagar, vai botar lá para fazer uma coisa irrelevante e não vai se mexer mais nisso. Isso realmente é uma verdade. Você vê isso acontecer em um monte de lugares. Esse negócio de você reservar a vaga por questão de cota é um desserviço até aquele grupo social que você pretende privilegiar com cotas. Ao invés de realmente você conseguir, ah, olha só que bom, temos mais mulheres na indústria, o que você consegue é, nos números, você consegue isso porque as empresas são obrigadas a fazer a cota. Na prática, o que acontece? Essas mulheres que são colocadas na diretoria, acabam em diretorias, quando são colocadas por cotas, sem ser por merecimento próprio, elas acabam em diretorias irrelevantes, diretorias muitas vezes criadas só para abrigar a cota e isso não tem efeito nenhum. E ao contrário, o pessoal que está embaixo olha para aquilo ali e fala, ah, é a diretora da cota. Não vai fazer, ninguém tem respeito por aquela pessoa porque ela está naquela posição sem ser por mérito próprio. E pior do que isso, o que acontece hoje? Hoje, nas empresas, nas situações que você tem esse tipo de cota, você acaba tendo um efeito reverso, porque continuam havendo mulheres extremamente competentes que conseguem chegar na diretoria. que não precisariam de cota para chegar na diretoria. Mas quando essas mulheres chegam na diretoria, o pessoal olha para elas e fala, ah, pô, entrou porque foi mulher, entrou por cota. Repara como é que é o que eu falo sempre, você não consegue corrigir uma injustiça com outra injustiça. Eu sei que é tentador fazer isso, os esquerdistas têm aquele meme dos cachinhos na cerca, os garotos tentando ver jogo de beisebol, é coisa que nunca fez sentido aquele meme para mim. Mas enfim, é esse negócio de você dizer, ah, não, as pessoas, então, se a sociedade cria um preconceito em um sentido, a forma correta de você tratar isso, é criar um preconceito no outro sentido. Ou seja, criar cotas, obrigar a sociedade ir para o outro lado. Não, você não resolve isso. Você criando esse tipo de coisa, ao contrário, você cria mais feridas, você cria mais problemas na sociedade. Essa discussão, inclusive, no Brasil é muito pertinente. Por quê? Nós estamos, nesse momento, para renovar a lei de cotas em universidades. E, de novo, acontece a mesma coisa nesse caso. As pessoas, tem mais gente das cotas entrando na universidade? É um fato. Tem muito mais gente entrando na universidade. Isso está fazendo uma diferença enorme na carreira das pessoas? Olha, para alguns pode até fazer. Mas, para muitos, principalmente se trabalham no mercado privado, em empresas privadas, elas enfrentam um problema. Por quê? Quando você é um cara de cotas, quando você vai procurar emprego, o pessoal sabe que você entrou na universidade por cota. Você acaba tendo uma resistência natural. Enquanto sempre houve pessoas capacitadas que entraram em universidades federais, quando essas pessoas estão enquadradas nas cotas, estão naquela categoria das cotas, vai acabar tendo empresa que vai discriminar porque acha que aquela pessoa entrou por cota, não pela capacidade dela. Então, esse tipo de coisa é inevitável. Você piora a situação ao invés de melhorar alguma coisa. Se você pegar os números, ah, número de brasileiros que fizeram universidade. Ah, olha só como é que melhorou. Ficou mais gente aqui, coisa e tal. Mas, na prática, isso é um efeito que não se observa no final das contas. Você não tem isso como uma mudança social. Ao contrário, justamente porque foi artificial. Por outro lado, se você trabalha em simplesmente considerar a igualdade absoluta, era o que estava acontecendo lá na Austrália, ou seja, simplesmente extinguiu-se qualquer regra de obrigatoriedade de homem trabalhar, ou de mulher trabalhar em alguma coisa, você tende a um aumento natural das pessoas que trabalham naquela indústria. Você tende ao equilíbrio. É o que aconteceu lá. Cada vez mais você tem mais mulheres trabalhando e não tem lei nenhuma para isso. É realmente uma situação de que, naturalmente, o mercado livre do preconceito inicial, ele tende a se ajustar. Se você consegue contratar para o mesmo trabalho uma pessoa ou uma mulher, por que não? Se é uma pessoa de qualidade, se tem a capacidade de fazer aquela tarefa, por que não? E isso naturalmente cria, isso tende ao equilíbrio. Eu sei que é um processo lento, não é um processo rápido, não é algo que, vamos colocar, por exemplo, na questão do racismo dos negros aqui no Brasil, não é algo que vai se resolver de hoje para amanhã, não vai se resolver muito cedo. Mas o meu ponto é esse, você concorda, você prejudica esse processo, você não ajuda esse processo. Ao contrário, você tende a criar mais feridas do que resolver alguma coisa. Melhor deixar a igualdade, hoje já temos isso, ninguém é proibido de entrar em faculdade por cor da pele ou coisa que o valha, então, no final das contas, é só esperar que, naturalmente, com o tempo, a coisa vai chegar no ponto correto. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.